Vamos ao termo jurídico do dia. Você sabe o que é abrogação? Primeira vez que eu ouço falar dessa palavra. Ih, agora eu tô tão fora do ar, não tô sabendo nadinha agora do momento. Eu acho que vem de abrir alguma coisa, entendeu? Então de alguma organização, mas não sei explicar de quê. Como se fosse prorrogação. É o que me vem à cabeça. Nem chute, eu não sei dar. A explicação você confere agora com o professor Toguinha. A abrogação é a revogação total de uma lei por outra posterior que seja incompatível com a primeira.